Eu te avisei, tudo passa, um dia cansa, você me cansou Alô, tô ligando só pra te avisar que eu já cansei E já tô em outra, e se quiser já pode procurando uma outra Alguém que comigo é poucas, eu falei que um dia ia acabar Mas você não ligou, agora tu chora me implorando, vacilou Tudo passa, um dia cansa e você me cansou O mundão girou, que eu tô solteiro, tô desapegado Eu tô, suas amigas me procurando pra fazer amor Tô, tô solteiro, tô, desapegado eu tô E se hoje é dia de bailão, pode chamar que eu vou Que eu tô solteiro, tô, desapegado eu tô Suas amigas me procurando pra fazer amor Tô, tô solteiro, tô, desapegado eu tô E se hoje é dia de bailão, pode chamar que eu vou Alô, tô ligando só pra te avisar que eu já cansei E já tô em outra, e se quiser já pode procurando uma outra Alguém que comigo é poucas, eu falei que um dia ia acabar Mas você não ligou, agora tu chora me implorando, vacilou Tudo passa, um dia cansa e você me cansou O mundão girou, que eu tô solteiro, tô, desapegado eu tô Suas amigas me procurando pra fazer amor Tô, tô solteiro, tô, desapegado eu tô E se hoje é dia de bailão, pode chamar que eu vou Que eu tô solteiro, tô, desapegado eu tô Suas amigas me procurando pra fazer amor Tô, tô solteiro, tô, desapegado eu tô E se hoje é dia de bailão, pode chamar que eu vou Oi, seu Carlos, seu Carlos, acorda, tá tudo bem? Hã? Eu tava achando um negócio doido Tá tudo bem, então, né? Ah, mas se precisar de um negócio, eu tô aqui também Ah, vou lhe Tá bom Desapegado eu tô Suas amigas me procurando pra fazer amor Tô, tô solteiro, tô, desapegado eu tô E se hoje é dia de bailão, pode chamar que eu vou Que eu tô solteiro, tô, desapegado eu tô Suas amigas me procurando pra fazer amor